Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, né, primeiro de tudo, quero desejar uma ótima semana pra todo mundo, né, segunda-feira, começo de semana, e praticamente, né, começo de mês aí também, então um ótimo mês pra geral também, né. E olhem só, pra começar já quero falar então da atualização que vai acontecer amanhã, já foi confirmada pela Epic Games, e olhem só o que eles colocaram no Twitter. É hora de alcançar novas alturas, a atualização 20.30 está programada para ser lançada amanhã dia 3 de maio, o período de natividade já começa por volta das 5 horas da manhã no horário de Brasília, 9 horas da manhã no horário de Lisboa lá em Portugal, e o paramento de partida será desabilitado com 30 minutos de antecedência. Então tá aí, né, atualização como de costume a cada duas semanas, e vai acontecendo então nessa madrugada já, né, todos os vazamentos, novidades, e eu vou estar trazendo aqui no canal, né, para vocês. Então fique ligado, amanhã vão ter vídeos bem interessantes, e uma parada que já deixou bem claro aqui na primeira frase que a Epic Games colocou, é hora de alcançar novas alturas, é que amanhã possivelmente os helicópteros vão estar voltando, né. Até tinha comentado sobre isso no vídeo de ontem, né, que o helicóptero apareceu num trailer aí novo, né, feito pela Epic Games aí do modo sem construção e tudo. Então amanhã, né, pelo jeito o helicóptero vai estar voltando, só que a gente não sabe se ele vai voltar já, tipo, direto na partida, ou vai ser que nem o ônibus de batalha ali e tudo, vai ser pela bancada de financiamento, né, aí no mapa. Acho que vai ser pela bancada de financiamento, tá, então fique esperto, porque amanhã o helicóptero pode já aparecer nas bancadas, né, para a galera doar barra de ouro, né, assim, o item voltar muito em breve, né, de qualquer maneira. E bom, mas outra parada bem interessante sobre essa atualização é que, pelo jeito, o Sabre de Luz vai estar voltando, né, lembrando que dia 4, agora já nessa quarta-feira, é comemorada no dia do Star Wars, 4 de maio. E eu já até tinha comentado com vocês, né, que o item Sabre de Luz possivelmente ia estar voltando, porque vem sendo modificado pela Epic Games nas últimas atualizações. E o Ian Zitz, né, comentou o seguinte, o Sabre de Luz, né, de Star Wars, retornarão ao Fortnite amanhã para o novo campeonato trovoada temático da franquia. A descrição também menciona, essa arma é a sua vida, e armas elegantes. Ou seja, de fato, né, amanhã, pelo jeito, o Sabre vai voltar, só que a gente não sabe se ele vai voltar só para esse campeonato, né, trovoada temático aí do Star Wars, ou se vai ser, tipo, se ele vai voltar de fato nas partidas aí por tempo limitado. Então, tá aí o aviso, né, eu acho que pode até voltar nas partidas, só que tem aquela coisa, se voltar, né, só porque o dia do Star Wars é dia 4, que é nessa semana, talvez o item fique uma semana só no jogo, né, depois saia, né, volte só para o tempo limitado por conta disso mesmo. Mas, enfim, não é confirmado que o item vai voltar nas partidas normais, o que é confirmado que o item vai aparecer nesse campeonato aí de amanhã, tá? Então, se você gosta, se você gosta de participar de campeonato também, né, claro, vale muito a pena você participar desse campeonato aí trovoada, né? E aproveitando aqui ainda o assunto de novidades da próxima atualização, uma parada que eu acho bem interessante comentar é uma possível nova skin, né, de personagem aí do Doutor Estranho. Como assim, manos? Porque é o seguinte, todo mundo sabe, né, o Doutor Estranho é desse passe de batalha por conta do filme dele, né, que vai estrear agora dia 5 de maio, já é nessa semana. E olhem só o que o Licker Shiner comentou no seu Twitter, que realmente faz muito sentido a mesma coisa, né, pode se repetir agora aqui nessa temporada. Olhem só, ele comentou, né, que temporada passada, né, o Spider-Man Homem-Aranha fez parte do Paz de Batalha, e algumas semanas depois, né, porque Games acabou lançando um outro Homem-Aranha, que foi do Tom Holland, e também, né, aí a skin da Zendaya, tá ligado? Como promoção, né, aí do filme, né, que do Homem-Aranha que foi lançado no mês de dezembro do ano passado. E ele comentou, né, que pode ser que dessa vez a mesma coisa pode estar acontecendo com o Doutor Estranho, né, porque olhem só, Homem-Aranha fez parte do passe, Doutor Estranho também. Logo em seguida, né, tivemos outros personagens do Homem-Aranha chegando, pode ser que a mesma coisa, né, aconteça aí com personagens do Doutor Estranho, né, por conta do lançamento do filme já nessa semana. E o que a galera mais tá comentando, já faz muito tempo, né, inclusive o Licker Shiner comenta aqui, dá pra ver na imagem, é uma skin da Havana, né, uma skin da Feticeira Escarlate. A galera comenta que será muito legal chegar e pode ser que a Epic Games esperou, né, tipo, ter o lançamento do filme do Doutor Estranho pra colocar ela. Então, fiquem espertos, a gente não tem certeza, né, se isso realmente vai acontecer, mas é uma teoria que realmente, na minha opinião, pelo menos, faz sentido. E olhem só que bacana essa concept aqui que eu encontrei na postada no Twitter da Wanda, mano, que poderia chegar no Fortnite. Ficou muito legal, tipo, a skin em si já é muito bonita, né, personagem. Então, acho que não tem como ficar feia a skin, porque a Epic Games, quando, né, traz a skin sendo personagem, né, só vai copiar basicamente. Mas a skin da Havana, né, com certeza ia ficar muito bonito esse concept, também ficou bem legal, né, mas, enfim, não é confirmado, né, mas a gente tem esperança, porque a skin da Havana, muita gente tá esperando há um bom tempo já, né, e realmente faz sentido, aí, por conta do lançamento do filme nessa semana, né, enfim, vão ver amanhã se realmente isso vai se confirmar ou não. Mas, né, uma parada importante com relação a skin de parceria é que, na última atualização, por exemplo, nenhuma skin foi vazada, tipo, nenhuma imagem de skin. Porque, ao longo dessas duas semanas que passaram, só teve lançamento de skin nova, tipo, de parceria, tá ligado? Teve as skins, aí, do Street Fighter, também teve skin com parceria, lá, com o grupo de Hip Hop. Então, a Epic Games não vaza, geralmente, skin de parceria. Então, pode ser que, mesmo que a Havana seja lançada, tipo, seja colocada nos arquivos amanhã, ela não seja vazada pra gente, tá ligado? De qualquer forma, claro, se tiver esse vazamento, eu vou estar mostrando aqui no canal pra vocês, com certeza. E pro pessoal que ficou um pouco chateado que não tinha voltado as skins, né, mais antigas, aí, do Street Fighter, com o lançamento dos novos personagens, aparentemente, eles vão estar voltando hoje, tá, daqui a pouco, na loja. Porque foi vazado, né, que uma sessão da loja de hoje se chama Street Fighter, né, então, tudo indica, né, que as skins antigas vão estar aparecendo hoje. Talvez a Epic Games, tipo, deixou, né, o foco aí pros dois novos personagens, né, e depois de alguns dias aí, né, vai estar colocando, então, né, as skins antigas de volta. Não é confirmado 100%, mas como o nome da sessão é Street Fighter, né, isso faz muito sentido. Então, né, se você tá esperando a volta aí da Shen Li, do Ryu, né, que seja, já vai preparando os e-bucks, né, quem sabe daqui a pouco eles, finalmente, né, podem estar voltando aí. E olhem só, manos, outra parada que eu quero comentar é um post que eu encontrei no Reddit que achei engraçado de uma sugestão meio troll sobre uma possível próxima votação, né, vocês estão ligados que tá acontecendo votação, geralmente em torno de três votações por temporada, e olhem só, a ideia desse usuário é que a próxima votação seria a Boombox, né, que foi a caixa de som lançada lá na sétima temporada do capítulo 1, se eu não me engano, versus o foguete de garrafa, manos. É uma sugestão troll, porque esses dois itens, pra quem não sabe, né, pra quem não jogou na época, se eu não me engano, o foguete de garrafa também foi lá da sétima temporada, foram itens muito odiados e esquecidos ao mesmo tempo, tipo, odiados também não. A Boombox, acho que principalmente a galera não gostava, né, porque destruía construções na época, né, todo mundo saia construído que nem louco, né, tava crescendo muito construção ainda no jogo, e o pessoal, né, não gostou nem um pouco do item, e o foguete de garrafa realmente foi um item muito inútil lançado pela época, porque, tipo, né, pra você eliminar um oponente com foguete de garrafa, a chance é mínima, tá ligado? Um item que a galera não gostou, né, e tanto é que depois, né, os dois itens foram colocados no cofre e nunca mais voltaram, então tá aí, né, uma sugestão troll que a Epic Games poderia fazer, né, mano, brincadeira, né, porque qualquer item que ganhasse, né, o pessoal não ia gostar muito não, né, com certeza. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que a atualização vai ser já nessa próxima madrugada, né, como de costume, terça-feira, e eu vou estar, né, trazendo todos os vazamentos e novidades aqui no canal, né, pra vocês, vão ver se de fato vai ter a skin da Vanna, né, chegando, que a galera pede já faz um certo tempo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, tchau!